E tu tá de volta nesse vídeo pra falar pra vocês sobre batom da Dylos, as cores que eu tenho E falar o que eu acho dos batons, se eu gosto, se eu não gosto, se vale a pena comprar, se eu não vai comprar Fica ligado aqui nesse vídeo, continua assistindo que agora eu vou contar tudo pra vocês sobre cada um deles E no final minha conclusão O primeiro batom é o Atitude Ele é um rosinha bem claro, bem cor de boca, bem natural Pra quem não gosta assim de exagerar na make, olho, tudo, boca, quase nada Então ele é muito bonito e ele tem um efeito bem tranquilo, um efeito bem leve E ele é muito fácil de aplicar, de retocar, porque ele combina com tudo, com qualquer tipo de maquiagem E com qualquer ocasião E eu tô com uma maquiagem bem pesada hoje, uma lente bem vermelha E o batom super combinou Esse aqui é o Cabaré Ele tem uma cor meio rosa, vermelhada Mas isso vai variar muito da iluminação que você está Então de dia ele pode parecer mais claro Noite ele pode parecer mais escuro Isso vai variar muito da luz E ele também é bem facinho de aplicar Ele também não fica craquelado na minha boca O ruim dele é que ele não combina com qualquer cor E é um dos que eu mais gosto de usar devido a isso Porque ele fica bem uniformezinho, tá? Esse aqui é o Balancer Ele é um dos que eu não gosto muito da cobertura Eu gosto da cor, mas eu gosto da cobertura porque ele fica totalmente falhado Quando você passa ele duas vezes ele fica melhorzinho Porém ele demora muito, muito a secar E a cor é linda, é maravilhosa É uma cor de um vermelho bem vivo, bem vermelhão Mas infelizmente ele é um dos que mais demora a secar E por causa disso acaba borrando muito Se você ficar falando muito assim por uns 10 minutos, tá? Antes dele secar Ele também não craquela muito O ruim é porque ele fica mesmo falhado E você tem que ficar retocando E isso pode fazer com que se você exagerar craquele realmente Esse aqui é o Vamp O ruim dele é que ele é horrível pra passar Ele craquela, ele fica feio Não adianta, mas tem a cor perfeita A cor dele é muito bonita, ó Ele é um roxo com fundo assuado A proposta foi super boa da Vult Foi um dos batons mais lindos que eu já vi na minha vida Porém ele é muito ruim A qualidade dele é péssima É a pior qualidade de batom que eu já vi mesmo Ele ficou horrível, ó Quando eu vi a cor real dele divulgando Eu fiquei louca Eu queria porque queria E ficou péssimo Ficou horrível Não fez um batom com tão ruim qualidade mesmo Uma péssima qualidade Pra aplicar esse batom Eu tenho que ficar dando batidinha Porque se não der batidinha Não dá, ele não pega Ele fica com muita falha E mesmo com a batidinha Ele fica com muita falha Então quando eu comprei esse batom Fiquei super decepcionada Porque eu fiquei apaixonada pela cor Quando eu vi no instante da Dives Eu queria porque queria E aí quando você compra Passa na boca e vê que é muito ruim Que ele não fica Ele não fica uniforme Ele fica todo falhado Mesmo aplicando com a batidinha Ainda fica um pouco falhado Parece que foi um batom em meu pato Só pra tirar foto e... Dando-se E o público alternativo gosta De um batom assim, né? Um batom bem diferente Então eu fiquei muito decepcionada mesmo É a minha cor favorita Mas é o meu batom Que eu mais odeio usar Porque ele não fica Não fica de jeito nenhum E eu comprei dois desse aqui Esse aqui é o sapatilha E ele é um vinho meio arrocheado Na primeira cobertura Ele não fica bem Não fica bom Ele fica ainda meio falhado Não fica uma cor muito bonita É necessário você deixar secar um pouquinho E passar a segunda parte, tá? Pra você retoca ele Quando você passa a segunda camada Ele fica um pouco mais escuro Mas ele não fica Parecido com a cor da embalagem Fica bem diferente Da embalagem pro tom E ele também não tem Uma das coberturas muito boa Ele fica bem falhado Claro que não dá pra ver Tanto quanto o vamp Mas ele também fica Com uma cobertura Bem falhada Mas a cor é maravilhosa E eu continuo usando Mesmo assim Eu procuro passar um batom Parecido por baixo E passar ele por cima E ele não fica tão falhado, tá? Então fica aí a dita Por último A minha cor favorita Que é o Jex Que é esse marrom maravilhoso A cobertura dele também Não é perfeita Eu já falei dele em um outro vídeo Que eu indiquei sobre batons marrons Se você ainda não vir Clica aqui, ó Pra você conferir esse vídeo Mas nada que você passar Um outro batom cremoso Passando ele por cima Não resolva, tá bom? Só fazer isso Geralmente com os batons jadais Isso funciona Você passa um batom por baixo Cremoso Parecido desses baratinhos mesmo E joga ele por cima Ele continua secando E continua Com aquela cobertura bonita Ele é um marrom bem escuro Tem gente que confunde até com preto Mas eu não achei nada parecido com preto, ó Ele tem a cor bem parecida da embalagem Você vai precisar passar Umas duas a três camadas Pra botar esse tom bem escurão dele E mesmo assim ele vai ficar manchado Se você aplicar ele sozinho Porém, de todos os escuros que eu tenho Da Dynos Esse aqui é o que pigmenta um pouco melhor Fica um pouco melhor na boca E eu adoro esse batom Porque ele seca muito bem Ele não fica craquelando em mim Ele fica assim Pro resto do dia E eu tenho que retocar ele, tá? Essas são as cores que eu tenho da Dynos Eu amo as cores Acho que as cores são uma proposta muito boa Mas precisa melhorar muito na qualidade Muito mesmo Porque é um batom que não é baratinho Batom desse em média Custa o mais barato que você vai encontrar aí 16, 15 reais E o mais caro 25 a 27 reais Então não é um batom barato pra ter uma qualidade tão ruim Eu tenho um batom aqui Xing Ling Que me custou muito mais barato que esse aqui Muito mesmo Chega nem metade do preço de um da Dynos Que tem uma cobertura maravilhosa Uma cobertura excelente Então acho que Pro valor Ele não é um batom Pro valor que ele tem, sabe? Acho que a qualidade é péssima pro valor Que ele tem Mas as cores são lindas A gente usa porque É difícil encontrar essas cores Principalmente o público alternativo Se encontrar Vai encontrar Só lá fora E acaba sendo muito caro Mas Mesmo ele sendo mais barato Do que esses batons que a gente vê por aí Que a gente fica louca Ele ainda é muito caro pra qualidade dele Então essa foi a minha opinião Sobre o batom da Dynos Eu espero que vocês entendam Que tenham gostado Se você também achou a mesma coisa Se você discorda Comenta aqui embaixo Não esquece de passar lá no blog Roqueira e Vaidosa Participar do blog Clica lá em participar Me segue no Instagram Arroba Roqueira e Vaidosa Pra gente conversar Pra ter um papo No Snapchat Roqueira e Vaidosa E se inscreva aqui no YouTube Inscreva-se aqui Pra você ficar sabendo de outros vídeos De outras novidades Que estão vindo por aí Curta o vídeo Até a próxima Tchau